Música Meu nome é Daniela e eu queria saber quando surgiu o Espiritismo? A doutrina espírita ou o Espiritismo surgiu no século XIX na França. E por que na França e por que no século XIX? A França na época de então estava fervilhando com todo o espocar das ciências. Então nós tínhamos na música Lytze, na ciência, na biologia, nós tínhamos Darwin com a origem das espécies. Nós tínhamos também as ideias de Pestalozzi, nós tínhamos ainda o iniciar da homeopatia com Hannibal. Então tínhamos assim todo um fervilhar de ideias no campo da ciência. A doutrina espírita ou o Espiritismo é considerado também a terceira revelação. E por que isso? Porque ela vem nos revelar que somos Espíritos antes de qualquer coisa. E os Espíritos nada mais são, então, por consequência, por óbvio, são os homens que estavam encarnados e agora estão no plano espiritual. A primeira revelação vem através de Moisés, que vai nos trazer Deus, a ideia de um Deus único. Porque era uma época onde nós tínhamos vários deuses, o Poleteísmo. A segunda revelação nós vamos ter com Jesus, também trazendo a ideia de Deus único. Mas agora também com a ideia de Deus Pai, Deus amor e que somos seus filhos. E nos apresenta principalmente esta lei de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. A terceira revelação que é a doutrina espírita vem ampliar este campo. Dizendo que somos sim filhos de Deus Espíritos criados. Século XIX, o século marcado para trazer à luz a doutrina espírita, que tem o seu marco em 18 de abril de 1857. No mês de outubro, nós reverenciamos Allan Kardec, que é pseudônimo de Hipólite León Denizar Rivail, nascido a 3 de outubro de 1804. No século XIX, com as ideias já amadurecidas, já com as pesquisas do campo da ciência, estava pronta para receber também a doutrina que vem falar de moralidade, de ética e principalmente reviver os ensinamentos do Cristo. Que a doutrina espírita é isto também. Além de responder como, onde, por quê, o que é que eu estou fazendo aqui, por que sofro, estas perguntas básicas que são respondidas no livro dos Espíritos, que é a parte filosófica, vem falar dos Espíritos que somos e da sua comunicação. Então vem provar para nós que há o mundo dos Espíritos. E nós teremos no livro dos Médiuns todo este intercâmbio, entender esta ciência. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos ter toda a parte moral. Não somente ficar preso à questão de milagres, ficar preso àquelas questões das parábolas de Jesus, mas ficarmos com a moral que Jesus vem nos trazer. Por isso que a doutrina espírita é considerada em seus três aspectos, filosofia, ciência e religião. Surge no século XIX, porque estávamos já maduros para tal.